Mas é importante a gente dizer que, caso você já tenha regularizado o seu cadastro, procurou atendimento no município e, por um acaso, entende que ainda falta algum atendimento, a nossa central de relacionamento, o Disque Social 121, é o caminho que vai conseguir esclarecer a sua situação. E, conforme a nossa colega informou, tratar isso, trazer isso internamente para o MDS, para que as equipes possam analisar qual é a situação adequada ali, como é que pode ser regularizada a sua situação. Feito esse esclarecimento, a gente tem aqui, primeiramente, a pergunta da nossa colega Nancy, de Barra dos Coqueiros, em Sergipe, onde ela sinaliza que tem um beneficiário que está com os benefícios de janeiro, fevereiro e março bloqueados. E ela foi alcançada pela ação que a gente tem de CPF, estava numa situação irregular, mas ela já regularizou. Ela já voltou a receber o pagamento do benefício, mas essas parcelas lá atrás não estão liberadas. Esse caso, Nancy, é um caso que você precisa buscar atendimento na nossa central de relacionamento do MDS, no chat destinado aos municípios, ou também você pode encaminhar para nós, via o protocolo digital do MDS, um ofício esclarecendo a situação de erro operacional. No programa da dimensão do nosso programa, a gente vai enfrentar algumas situações de erro. Então, este caso aqui nos parece, sem analisar o caso específico da beneficiária, que se trata de uma situação que merece uma atenção diferenciada. Portanto, os dois caminhos são esses. O chat da central de relacionamento do MDS, ou também envio do ofício para o nosso protocolo digital aqui do Ministério.